Estão aqui munidos de camisetas que partilham a fazer o trabalho de educação cívica identificado a todos os tipos Flagrados chefes de quarteirões a mando do regime alegadamente na posse de mais de 60 cartões de leitura Agora baixou, 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 baixou É 300 medicais, 600 medicais leva dois cartões Sinceramente, quer dizer, até quando com essa bolada Num país democrático? Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal E este vídeo no qual observaremos a flagra mais esperada na história de Moçambique Sobretudo nas autárquicas Parece que no momento de eleições o roubo vira legal O que não se justifica Enquanto no Nigéria o povo era coagido a vender seus cartões por cerca de 3 mil medicais Em Moçambique diga-se que apenas recebem 300 medicais Há muita fome, por sinal, nos partidos políticos de Moçambique Não, é que não se justifica Dizer que você vai inibir uma pessoa de votar por 300 medicais Talvez mais uma camiseta É muita fome, né? Muita fome Agora, mais do que filmagem Se você pretende ter um canal do YouTube ou Facebook e bombar Entre em contato comigo através do número na tela que vou resolver seus problemas A família Na manhã de hoje recebemos vídeos que fazem revelações bombásticas Em torno da venda de cartões de eleitores por alguns trocados Então, nós queremos aconselhar, queremos pedir aos cidadãos e munícipes da cidade de Ampula E de outras cidades para que não entreguem cartões Porque esses cartões são a única arma que nós temos para disparar contra a Prolim E para tirar do nosso país Então, não entreguem mais cartões Um mandatário do partido Renamo em Ampula, por exemplo O Sufo Alane Apresentou no dia 5 de setembro, corrente No Centro Cultural de Namicopo Dois indivíduos, por sinal Secretários de Quarteirões do bairro Carrupea Posto Administrativo de Namicopo Alegadamente, na posse de 65 cartões de recenseamento eleitoral Como forma de impedir que os legítimos donos Exerçam o direito de voto no dia 11 de outubro próximo Capturados agentes cívicos eleitorais Com o conhecimento legal De que não pode se juntar a nenhum partido Estão aqui munidos de camisetas Do partido a fazer o trabalho de educação cívica Identificado a todos os tipos Como é que eles agiam? Mãos operando Chegavam na população Davam a notícia do processo eleitoral E tiravam a camiseta ou a bandeira E aqui se vê o serviço para o trabalho O Lani disse em frente às câmeras Que os dois indivíduos achados Tinham sido mandatados pelo partido no poder Frelimo Chegamos denúncias diversas do processo de recolha de cartões E esclarece-se melhor Os indivíduos que participam nas reuniões Deixaram claro que a recolha de cartões É uma recolha que não há de volta Significa todos os cartões recolhidos Ao nível da cidade Ou de outros locais Porque é um trabalho nacional Mas deixam claro Depois de recolhidos não serão divididos os donos E qual é o objetivo? É que no dia 11 de outubro Os dois não vão ter direito ao voto Porque não têm na sua posse o cartão Agora Quando denunciado Nós fomos a par e passo Para controlar se isso era verdade Conseguimos constatar os cartões Hoje Na barraca de um senhor Que é o mestre Que é o chefe dos bandidos Que recebe os cartões De diferentes secretários De cada unidade e de cada centro Ele recolhe e faz registro Estes cartões Têm em troca 300 metais Falando os 300 metais São prometidos Que não receberam dinheiro de corão Não há dúvida Que estão a esbanjar dinheiro Porque prometeram ganhar Que deviam no futuro Enquanto interrompem Como tiveram problema De desestabilizar o recensamento E nós Percebemos que estão a desestabilizar Conseguimos estabilizar o recensamento E nossos membros recensearam Agora ficou a missão De ir enganando com 300 metais Para recolher os cartões Nas pessoas não informadas De tal forma Que correspondam Às expectativas Que queriam fazer no recensamento Então Estes cartões Que nos serão devolvidos Estão a fazer isto desde Como estão a ver Para além destes cartões Que temos Naquela lista Consta o número de cartões Que não estão aqui Deve ser Tantos cartões Acima de tantos cartões Por outro Assim Posso seguir? Posso seguir? Nós vamos tentar Compartir o programa Para entender Como isto vai ser Se não for galilhado A saiba dizer Qual eu posso seguir Mas Nós precisamos Autuar isto A procuradoria Que é para a procuradoria Saber Que tem indivíduos Que estão na posse De cartões Cartões Pessoais De recensamento Então Nós saberemos Da procuradoria Como se trata As pessoas canais Mas De quem disse É indivíduo Preocupa-nos Porque ao recolher Os cartões E não devolver Os nossos membros Aqueles simpatizantes Porque membros Os nossos membros Não vai levar São os nossos simpatizantes E aqueles que sabem Que a família Precisa sair Deste instrumento Eles vão ser Neutralizados De voto Sem conhecimento Pleno Então nós precisamos Agora fazer uma campanha Para dizer Que deixem de entregar Os cartões Porque os cartões São muito iguais E é a única Carta que nós temos Para expulsar A família Deste instrumento Sabemos que Há informações Também havendo A possibilidade De existirem Professores Que são coagidos Para entregar Não são coagidos Coagir é uma coisa Eles são determinados A entregar cartões Porque vocês são mesmo Eles já sabem Que os professores Estão ao lado da paz Por saberem Que os professores Estão ao lado da paz Já não confiam Preferem reter os cartões Que para na data Não poderem votar Então nós queremos Aconciar Queremos pedir Aos cidadãos E os munícipes Da cidade de Ampula E de outras cidades Para que não entreguem Cartões Porque esses cartões É a única arma Que nós temos Para disparar contra E para tirar Do nosso país Então não entreguem Mais os cartões Olha lá Família Isso é muito triste Numa nação Apelidada Democrática Que tipo de coisas São essas Recordem-se que Este tipo de coisa Já aconteceu Lá Na Nigéria Nas eleições De 2015 Perceberam que Ninguém jamais Dava crédito neles O que é que fizeram? Já estavam a fazer De tudo Para Portanto Ilegitimar Os donos Dos cartões Para exercer o voto É o que está a acontecer Aqui também Quer dizer Na Nigéria Aconteceu em 2015 Oxalá Isso já vinha acontecendo Só que porque A mídia na altura Não era muito Não era muito forte Como agora Agora é possível ver Que há muito malabarismo Quando chega Esse tempo de eleições Veja só Vender seu cartão Por 300 metigais Que democracia Que nada Isto é uma ditadura Porque ao você se negar Que existam Eleições transparentes Está a dizer claramente Que Eu sou ditador Apenas Estou a fingir Com essa vossa lei Mas até quando Uma ditadura Ditadura Em pleno século XXI Até quando Diga-se inclusive Que esta recolha De cartões de eleitores Não só está aí na pula Acontece Alegadamente Em todo o país E se for verdade Só da opinião Que as pessoas Que são encontradas Foram encontradas A fazer este tipo De negócio Merecem cadeia Merecem cadeia Que isto não Não pode Não pode Para mim não faz sentido Você ser inibido De votar Por simplesmente Alguns trocados Por mais que fossem 100 mil metigais Talvez Mas agora 300 metigais A Frelimo também Se é que isto De fato Pertence a Frelimo A Frelimo também Está a baixar do nível Não é? 300 metigais Nem compra Carilho por dois dias Agora Como é que É possível fazer isto? E se fazendo bem Bens investigações Aqui pode-se descobrir Que o crime Parte de muito longe Quer dizer Esses 300 metigais Que vão entregar Ações De onde saem De onde saem Esses 300 metigais Enfim Eu acho que É o momento De fato De abrirmos olhos E se esta ação Não pertencer A partidos políticos Pertencer ao povo Acredito que As próximas eleições Serão quase justas E transparentes É preciso que Portanto O povo Fique de olho O povo Esteja de olhos abertos Porque Não queremos Depois andar A ver aqui Escaramuzas De um lado para o outro Não queremos Queremos As coisas bonitas As coisas boas É o que queremos Enfim O que é que acha disto? Dizer que por hoje É tudo Fique bem Sem se esquecer Que nem tudo O famoso é rico Também porque Nham traz felicidade Mas Faz Tristeza E tchau Família Não permita que este canal Se cale Afinal É um dos poucos Que te mantém informado Na realidade dura E mais profunda Que a TV convencional Censura Doe hoje Doe hoje A partir do Metical Através de Conta em Mola Imóvel Também Clique no link Abaixo na descrição Para entrar Em nosso grupo Privado Obrigado a todos E aí